Hoje eu vou investir 1 bilhão de dólares no Ceará com um prazo máximo de 5 temporadas pra concluir esse bingo com 9 desafios que eu te explico já já. As nossas contratações serão definidas pela roleta e o investimento será dividido da seguinte forma. 100 milhões pra goleiros e 300 milhões pro restante de cada posição. Eu só vou poder contratar jogador com overall máximo de 87, com exceção de 1 jogador por temporada que a gente vai rodar essa roleta aqui com ligas, que são as melhores ligas do FIFA, e naquela liga que cair na roleta a gente pode contratar 1 jogador sem limite de overall. O restante dos jogadores pode ser qualquer um, contanto que tenha no máximo 87. Então bora lá já rodando a roleta aqui pra descobrir a nossa posição primeira aqui, espero que não caia goleiro, sempre falo isso aqui no começo, mas a gente deu sorte, caiu o meio de campo. E aí do meio de campo aqui sem limite de overall vai ser da liga, vamos ver aqui, espero que caia uma liga boa, mano. Essa roleta é meio viciada aqui, bunda desliga. Beleza, é uma boa liga pra contratar o meio de campo. E aí na nossa 5 temporadas, lembrando que a gente só pode contratar até a 4ª temporada e a 5ª é só um bônus pra concluir o bingo. A gente tem que conquistar aqui Copa do Nordeste, 40 gols em uma temporada com um jogador no caso. Um jogador nosso chegar a mais de 93 de overall. Conquistarmos aí Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. E aqui nos mais difíceis seria Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão na mesma temporada. E eles separados aqui, né, Libertadores e o mais difícil de todos, o Mundial de Clubes. Pouquíssimos clubes conquistaram até aqui. E assim, ainda bem que aqui é o meio de campo aqui que é o lugar mais bagunçado aqui no campo do Ceará. O time cearense vem aqui nessa 4-3-3 aqui com 3 mei, mano, que já vem padrão aqui no mod, então não mexer em nada. E pra quem quer jogar com o time brasileiro, o mod tá na descrição do vídeo. E aqui, ó, é bom que a gente vai melhorar esse meio de campo aqui, porque o ataque não é tão ruim, ó. O cara que tem 72, a volância aqui também até que tá mais ou menos, ó. Então a gente já vai logo pras contratações aqui dessa primeira temporada, que o nosso objetivo inicial agora é subir pra Série A, pelo menos. E aqui nas contratações dessa temporada, o jogador da Liga que foi escolhido, que a Bundesliga não adiantou muita coisa. Porque ele chega aqui com 86 de overall, então ele tá abaixo do limite que a gente tem. E é o Florent Virch, que chega aqui por um total de 132 milhões de dólares. Vai ter o nosso camisa 10 que vai carregar esse time aí pra todos os títulos. Pra compor o nosso banco, eu trouxe o André do Fluminense com 78 de overall aqui por 27 milhões e 300 mil dólares. Ele sempre evolui muito nesse mod aqui, então eu sempre gosto de trazer pra deixar ali no banco. E eu tento variar bastante as contratações, rapaziada, mas é muito difícil, porque não tem muito jogador pra contratar. E pensando em variação, eu trouxe um jogador aqui que eu não trouxe nem outro vídeo, pelo que eu me lembre. O McAllister da Argentina chega com 82 de overall aqui por 50 milhões e 300 mil dólares. Ele vai ser o nosso volantão ali. E por último, vai ser o companheiro do McAllister. E vai vir aqui o Benacer com 84 de overall. E eu paguei aqui nele 71 milhões de dólares. Ficou sobrando quase 20 milhões, vai estar aparecendo o valor total aqui, mas foi mais ou menos isso aqui que eu fiz na conta. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser mudar esse esquema tático aqui, porque é horrível esse esquema tático com 3,5 aqui, ó. Então esse Lourenço aqui vai perder o lugar dele aqui por Virtus, que vai ser o nosso camisa 10 total aqui, mano. Ele vai comandar esse time. O André vai ficar no banco, né? Ele tem um overall bom aqui, mas ele vai continuar no banco aqui no lugar desse cara que tem 67 aqui, ó. Aí o Benacer entra aqui no time titular no lugar do Richardson. E o Deluca vai dar lugar aqui pro nosso queridíssimo McAllister, que vai vir jogar aqui no Brasil aqui como o volante do lado do Benacer. Então agora em resumo, a gente vai simular essa temporada. Vamos ver se tem algum jogo importante pra mostrar aqui. Mas na primeira temporada, acredito que só possa ter ali uma Copa Nordeste, ou coisa do tipo. E o nosso intuito principal aqui pra essa primeira temporada é subir pra Série A. Então vamos ver. E aqui na Copa do Nordeste, aqui na fase de grupos no Grupo A, a gente passou tranquilinho aqui em primeiro, ó. Só teve uma derrota, 16 pontos. Nas quartas de final aqui, 2x1 em cima do Floresta, a gente passa pra semifinal. Pra aqui na semifinal, 2x1 em cima do Vitória, nos levando pra final da Copa Nordeste. E no primeiro jogo aqui, a gente já ganhou de 3x1 no Bahia. Então a gente vai com vantagem pra esse jogo da volta. Esse aqui é o time do Bahia que vai enfrentar essa decisão aqui. Valendo a Copa do Nordeste, a gente ganhar, empatar, a gente já leva esse título. E aqui tá o nosso time com as evoluções que já tiveram ali. Eu já mudei o ponto à direita ali que tava no time. E é assim que a gente vai enfrentar esse jogo da volta aqui. Tomara que a gente atrague um título aqui pro B. E com isso, com as câmeras destacando o Florevides, que nosso principal jogador enfrentaremos a nossa primeira decisão de Copa. Logo no começo do jogo, tivemos uma grande chance, que era só o Riqui Puga deixar o nosso jogador cara a cara com o goleiro, mas ele tocou mal e a gente perdeu a chance. E o nosso objetivo nesse jogo era muito claro e simples. Segurar o resultado e pode deixar o Bahia atacar mesmo. Afinal, a gente tá com 3x1 de vantagem. E o Bahia tava na pressão pra abrir o placar e quase faz o gol com o Everaldo. E foi assim que a gente se manteve pelos 90 minutos do jogo, segurando o resultado. E assim se consagrando campeão da Copa Nordeste logo na primeira temporada. E é com essa cena maravilhosa aqui da taça que a gente já vai arriscar uma coisinha lá no nosso bingo logo na primeira temporada. Isso é muito importante aqui pro time. E aqui já no final da nossa primeira temporada, o time já teve uma evolução bacana aqui. O Vilt já tá aqui com 88, provavelmente vai ser o nosso jogador chegar a 93 de overall. O McAllister se manteve aqui, né? Ele não evolui muito, mas o Benassar deu uma subidinha. E no resumo aqui, 12 overalls do time, o André ainda chegou a 80 aqui, ó. Vai evoluir bastante ainda. E provavelmente vai tomar a vaga do McAllister no time titular. E aqui nessa temporada, o atilheiro da temporada foi o Viltz. Em 48 partidos, ele marcou 32 gols e deu 3 assistências. Quase que na primeira temporada, ele já passa da marca dos 40 gols. Aqui em segundo lugar, tivemos o atacante Barceló. Aqui, ó, 51 jogos, 26 gols e 6 assistências. Entre outros aqui, ó, o McAllister marcou 20 gols na temporada. Foi bem demais. Janderson marcou 12 aqui. Eric Puga marcou 4. O Kleber marcou 3 aqui. O André marcou 3 ainda. E o Matheus Bahia, que joga no Ceará, marcou 2 aqui. Aprenda o Matheus Bahia. Ele não pode jogar no Ceará. E o Viltz foi destaque aqui do Brasileirão Série B. Ele consta que como artilheiro da competição, ó, 24 gols em 35 partidas. O melhor goleiro aqui do campeonato foi o Tadeu do Goiás. E aqui no melhor time do campeonato, a gente tem aqui o Richard, goleiro do Ceará. O jogo é meio bugado, né? Ele deu prêmio ali pro Tadeu, mas o Richard foi o melhor time do campeonato. Dá pra entender. E a gente tem aqui no do Ceará o McAllister ali, ó. O Barceló. O Viltz também, que deitou, né? Tinha que ser, não tinha nem como também. E o Viltz foi justamente o melhor jogador aqui do campeonato brasileiro na Série B. Aqui nos títulos, como a gente já viu, a gente ganhou a Copa do Nordeste. Infelizmente aqui no mod não aparece o campeonato cearense pra mim, então a gente vai ficar devendo nessa parte. Mas aqui nessa Sul-Americana desse ano de 2024, o Atlético-Paranense foi campeão 3x1. Copa do Brasil que a gente participou nesse ano. Fase 1 a gente meteu um 3x0 ali no Costa Rica. Pra que na fase 2 a gente perder pro Amazonas por 3x2. Quem foi o campeão aqui dessa edição? O São Paulo 3x1 no agregado em cima do Palmeiras. Repeteco da semifinal do ano passado. E antes a gente viu o Brasileirão Série B campeão aqui da Libertadores River Plate nos pênaltos em cima do Libertadores. Então nem teve time brasileiro na final. Então agora chegou a hora de ver aqui Brasileirão Série B, vamos ver, vamos ver. Ceará campeão com 96 pontos. Infelizmente a gente não risca nada o domingo nessa temporada além da Copa Nordeste. Porque a gente não tem Brasileirão Série B aqui. E como a gente não conquistou a Copa do Brasil, também não risca nada. Então na próxima temporada a gente vai ver algumas possibilidades de título aí, como por exemplo a Copa do Brasil. E quem sabe na terceira temporada a Libertadores e assim adiante. E além do Ceará, quem subiu ali é o Goiás Santos V Sport. Rapaziada, antes de mais nada eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento da John Bet. A John Bet é uma plataforma de entretenimento que tem diversos jogos originais. E tem meu campo de apostas esportivas que é o meu preferido. Entre os jogos originais a gente tem ali o Crash, Double, Minus, entre outros. Lembrando sempre que a plataforma é apenas para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos já pula essa parte do vídeo e continua assistindo o vídeo aí do Ceará. Lembrando que o depósito mínimo na John Bet é de 20 reais. E a minha forma preferida aqui é o Pix. Que tanto o depósito quanto o saque é muito rápido. E a John Bet tem um suporte que te atende muito rápido em qualquer problema que você tiver. E se você tem um amigo que não tem conta na John Bet ainda, se você indicar ele e ele depositar 50 reais, você ganha 20 reais. E hoje a minha banca tá aqui em 8.300 que a gente tinha feito aquela betzinha no vídeo anterior do Flamengo. E no vídeo de hoje a gente vai jogar o Crash aqui que funciona de maneira muito simples. Ele vai subindo aqui esse gráficozinho que você tem que tirar antes de crachar. Se você não tirar o dinheiro antes de crachar, você perde o dinheiro. E olha que ele vai subindo bastante aqui, já tá em 4x essa rodada aqui, a gente vai entrar na próxima. E eu vou entrar aqui na próxima rodada com 2.000 e não foi ainda, tá passando de 30x aqui. Imagina se eu tivesse ido nessa daqui. Ele crachou aqui em 44x, a gente vai entrar agora na outra rodada aqui. Com isso a minha banca fica em 6.000 ali, eu vou esperar dar 2x pra poder sacar. Bora lá, bora lá, facilita aí Crash. Então vamos lá Crash, dá uma ajuda aí, vamos lá, vamos lá. 2x eu saco, hein? Esperando aqui, ó. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Tirei, 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 tirei. E é isso, eu ganhei 4.000 aqui, minha banca foi pra 10.120. E ele crachou ali em 3x, se eu tivesse passado disso aí eu tinha perdido meu dinheiro. Então lembre-se sempre de jogar com responsabilidade, viu? Não vai colocar um dinheiro que você não pode perder aqui. Eu vou aproveitar aqui, eu vou fazer uma betzinha no Brasileirão aqui, ó. Ó, o Botafogo vai enfrentar o Atlético Goianiense, tá 2.1 pro Botafogo. E eu vou colocar 200 reais aqui que o Botafogo vai ganhar essa partida e que o Botafogo tá muito bem no Brasileirão. Além daquela betzinha que eu fiz, eu vou colocar uma aqui no Atlético Mineiro, ó. Vou colocar mais 200 aqui no Atlético Mineiro. E eu acho que eu vou fazer uma dupla aqui, mano, com o Fluminense, que tá começando a ganhar uns joguinhos aí, ó. E aí vai me deixar uma odd de 5 aqui, ó. E eu colocando 200 aqui, se essa bet bater eu vou ganhar 1.000. Então eu vou afetar essa aposta aqui. Pra vocês aqui do canal, eu vou estar deixando um link aí na descrição do vídeo. Ou você pode ir no QR Code aqui e usar o cupom UDIAGODE. E com o meu cupom UDIAGODE, você dobra o seu depósito até 1.000 reais de bônus. E você ainda ganha 40 rodadas grátis pra poder jogar nos jogos originais da John Bet. E lembrou não, rapaziada, que pra sacar o bônus tem que cumprir o rollover de 35 vezes lá no site. E lembre-se sempre de jogar com responsabilidade, hein. Então já vamos rodar a roleta aqui pra descobrir qual a próxima posição que a gente vai contratar aqui pro Ceará pra jogar a Série A finalmente, né, e vai ser aqui o ataque. Beleza, já reforça bem o time, hein, reforçando aquele ataque ali. E aqui na roleta de ligas, vamos ver qual que vai ser a liga do jogador sem limite de overall, que a gente vai trazer aqui, vamos ver, vamos ver. Cai lá a liga, por favor, cai lá a liga. Isso, boa. Liga muito melhor que o Seratinho aqui. Começando aqui com as nossas contratações, eu trouxe um cara que eu nunca tinha trazido nos outros vídeos. E aí é o Lamine Yamal, que tá destacando aí, foi campeão da Eurocopa agora há pouco. E a gente pagou aqui nele 52 milhões e 100 mil. Ele chega com 80 de overall, mas vai evoluir muito pra jogar ali na ponta direita do time. E pode jogar na ponta esquerda também. Já pro ponto esquerdo, o inglês que destrói no Manchester City agora é do Ceará. E o Foden chega aqui com 87 de overall por 140 milhões de dólares. A roleta tinha escolhido a La Liga como um jogador acima de 87, mas não tinha nenhum jogador interessante que eu podia trazer da La Liga. Você pode até falar do Vini Júnior, mas o Vini Júnior ia levar todo o orçamento que a gente tem pra temporada. Só o Vini Júnior ia ser tipo 230 milhões, não ia valer a pena. Assim, o nosso atacante aqui, o Belgo Penda, chega com 84 de overall, 75 milhões e 700 mil que eu paguei nele. E pra compor o nosso banco, eu trouxe o Wesley do Corinthians com 75 de overall, ele evolui bem aqui no mod. Então vai ajudar bastante ali no banco, ele chegou por 11 milhões e 100 mil dólares. Então agora chegou a hora aqui da gente montar o time, ó, já mudar aqui as coisas aqui. O Yamal vai ser o titular aqui no lugar do Janderson, que ajudou bem até aqui. O Openda vai ser o nosso atacante titular aqui. Inclusive, o André que já tá com 80 de overall, provavelmente nessa temporada já vira titular no lugar do Makalits ali, tá? O Wesley vai vir aqui pro banco, ó, pra ajudar o time aqui, ó. Vamos tirar aqui esse Ailon aqui. E o Phil Folder entra ali no lugar do Eric Pulga, né, titular absoluto. E é assim que a gente vai pra essa temporada. Dito que o time tá muito bem aqui, ó, tá na média dos 80 e pouco de overall ali. O Phil Folder 87 junto com o Virtus. E aí vai ficar faltando agora goleiro ali e defesa pra gente melhorar no time, né? A gente chega forte pro Brasileirão Série A dessa vez. Em 2025 a gente tá bem. E aqui chegamos ao fim da nossa segunda temporada, primeira temporada nossa no Brasileirão Série A. E aqui no time já teve bastante evolução aqui, ó. O Virtus já chegou a 90 e tá próximo demais ali dos 93. Junto com o Folder também que evoluiu bem. E o Virtus é justamente o melhor jogador aqui do time, né, com 90 de overall. Aí temos aqui o Benastner que chegou a 88. O Openda chegou a 85. O Makalits aqui com 84. E a Mal com 82 que vai evoluir bastante também. E uma coisa que eu tinha falado com o André é virar titular, mas o Makalits resolveu evoluir nessa temporada, né? Tá com 84, aqui o André tá com 82. Então ele vai continuar sendo o banco por enquanto. A astilheira dessa temporada aqui foi com menos gols dessa vez. O Phil Folder aqui em 52 partidas marcou 23 gols e deu 17 assistências. Aí veio o Virtus aqui que tinha destruído na temporada passada. Dessa vez em 52 partidas ele marcou 21 gols e deu 11 assistências. E o Openda, nosso atacante 9, camisa 9 ali, matador. 53 partidas, 20 gols e 7 assistências. Aí teve outros aqui, o Makalits com 15, o Benastner com 8, o André com 7 ali embaixo. O Yamal ali deu uma machucada. Provavelmente deve ter atrapalhado ele na temporada. Melhor goleiro aqui do campeonato, o Everton do Palmeiras. E quem levou a chuteira de ouro dessa vez aqui foi o John Arias do Fluminense. E aqui no melhor time do campeonato tem bastante jogador do Ceará. A gente vê ali o Folder, o Virtus. E o terceiro ali que é o Openda ali no ataque. Esse foi eleito aqui o time melhor do campeonato. E quem foi o melhor jogador aqui da temporada foi o André Silva aqui do São Paulo. Não aparece foto nem no skin dele aqui, mas foi o André Silva aí. André Silva aqui, 74 de overall, tá valendo aqui 5 milhões de dólares aqui no São Paulo. Um atacante de 28 anos. E aqui nos títulos, começando pela Copa Nordeste. Fase de grupos aqui, 21 pontos sem nenhuma derrota. A gente passou tranquilo demais aqui. Para as quartas de final aqui, 3x1 em cima do Vitória, amassamos o Vitória. Vamos ver a semifinal aqui, 1, 2, 3. A gente perdeu para o Botafogo da Paraíba, mano. 3x2 aqui no placar, infelizmente. E o campeão aqui, o Fortaleza, 2x1 no agregado na final. Ver o rival ser campeão aqui da Copa Nordeste é complicado, né? Ainda mais com o time que a gente montou para essa temporada. Campeão aqui da Recopa desse ano em River Plate em cima do Atlético Paranense, 3x2 no agregado. Sul-Americana desse ano aqui, 4x3 o Grêmio em cima do Independente. E aqui na Copa do Brasil, que é um título que a gente precisa conquistar para o Bingo também. Aqui na fase 3, a gente passou do Pouso Alegre com 5x2 no agregado. O que nos levou aqui para as oitavas de final para passarmos do Internacional 4x2 no agregado. Mas aqui nas quartas de final, infelizmente, a gente perdeu para o Flamengo por 5x3 no agregado. E o campeão agora foi o Palmeiras, se me engano, do ano passado aqui no jogo, né? Que o Palmeiras perdeu para o São Paulo na final. E foi justamente contra o São Paulo aqui, 5x4 no agregado. E dessa vez aqui que tivemos o Super Mundial, a gente vai dar uma olhada aqui nos times brasileiros. E aqui da fase de grupos aqui, ó, vamos ver quem brasileiro que tem aqui, ó. Teve o Atlético Paranense aqui no grupo D, Grêmio aqui no grupo E. O Atlético Paranense passou, né? O Grêmio não passou aqui. Aí o Flamengo passou em primeiro aqui no grupo F. E o Palmeiras no grupo G passou em segundo. E de resta aqui a gente não teve mais brasileiro. Nas oitavas aqui o Palmeiras perdeu para o Leverkusen. O Flamengo perdeu de 3x0 no Atlético de Madrid. E o Atlético Paranense perdeu da Inter de Milão ali por 2x0. E aqui na final, o Real Madrid campeão em cima do Atlético de Madrid, 2x0 na final. Libertadores que a gente não disputa esse ano, mas quem sabe vai estar lá no ano que vem, né? Campeão dessa edição aqui, River Plate 1x0 em cima do Cruzeiro. Mais uma vez o River Plate campeão. E agora o Brasileirão rufa em uns tambores, que é o título que a gente precisa nessa temporada. Vamos ver... Campeão com 78 pontos! Justamente a nossa primeira temporada aqui no Brasileirão Série A. Quatro pontos de diferença aqui do Flamengo que o Valvis colocado. A gente perdeu por eles na Copa do Brasil, mas aqui a gente esfingou no Brasileirão. E essa temporada foi um pouco mais complicada, mas pelo menos alguma coisinha do Bingley a gente risca. E a gente pode concorrer aí à Supercopa do Brasil. E quem sabe um jogador faz 40 gols ali, um jogador chega a 93 de overall. Vamos ver. E além disso, ano que vem ainda tem Libertadores, né? E só a guia de curiosidade aqui, ó. Nosso rival Fortaleza foi rebaixado na lanterna com 25 pontos. Então a torcida searense tá feliz demais, né? Ganhou o campeonato, então o rival foi rebaixado. Então agora só temos gol e defesa aqui. Vamos ver quem que vai chegar. Vai ser goleiro. Beleza. A gente precisa de goleiro. Era melhor só essa defesa, mas a gente precisa de goleiro. Vamos ver qual que é a liga sem limite de overall, que por enquanto não ajudou a gente em nada, né? Porque a gente não trouxe nenhum jogador com sem limite de overall, mas vai estar sendo aqui Série A Team, que eu acredito que não vai ajudar em nada também. Provavelmente a gente vai estar trazendo aqui o Mainan. Eu vou dar uma olhada certinho aqui, mas pelo só FIFA aqui, ele é o que tem o maior overall aqui da Série A Team. E o goleiro que chega pra ser titular aqui vai ser o Mainan mesmo. Ele chegou por 98 milhões e 100 mil dólares aqui pro time. E com esse dinheiro aqui eu não consigo contratar nem jogador pro banco, mano. Vai ser só ele mesmo e acabou, tá ligado? Ele chega com 89 de overall. Então vai ser finalmente o primeiro jogador que a gente contrata aqui sem limite de overall, respeitando a roleta das ligas. E aí que vai ser muito simples. Mas o Richard vai virar o banco aqui, né? E a gente vai colocar o Mainan aqui na titularidade. E assim, deu uma olhada braba assim no time, mas a zaga ainda tá mais ou menos. Ainda dá pra levar essa temporada e tudo mais. Acho que talvez até dá pra conquistar uma Libertadores. O único problema ali vai ser um Mundial de Clubes, que eu acho que com essa zaga aqui é bem difícil da gente levar. E aqui a gente vai ter a nossa primeira grande decisão da temporada Super Copa do Brasil contra o Palmeiras. Esse aqui é o time do Palmeiras que vem a campo. Tem ali o Bruno Rodrigues, aquele Cardoso ali deve ser Rigen provavelmente. Tem muito jogador ali que eu não conheço, inclusive o Everton aposentou. Porque o goleirão ali agora é o Kaique. Mas sem mais delongas, a gente vai com esse time aqui pra enfrentar o Palmeiras nessa grande final. E assim a gente começa a temporada já com uma grande decisão e podendo riscar mais um requisito do Bingo. E o Ceará começou a partida com tudo pra cima do Palmeiras, mas o goleirão Kaique fez uma defesaça e um chutaço do Openda. E a gente tava tentando de tudo pra poder abrir o placar, mas a zaga do Palmeiras tava muito bem definida em campo. Mesmo com essa pressão absurda no nosso time em cima do Palmeiras, esse jogo terminou em 0x0 e vai ser decidido nas penalidades máximas. Macalha esteve a primeira cobrança aqui do Ceará, partiu pra batida. Boa, vamos, é isso. E agora o Mainan tem que fazer o legado aqui. Ele defendeu o pênalti do Veiga, nem pulou o Mainan, que isso. Após essas duas cobranças, a gente converteu com sucesso o Openda. E Maurício partiu pro Palmeiras e Mainan fez seu nome defendendo a batida. E ele não só defendeu aquela no Maurício, como defendeu a próxima do Bruno Rodrigues. E com isso, o Vennacer converte o último pênalti e nos torna campeões da Supercopa do Brasil. Antes de mostrar essa terceira temporada inteira aqui, a gente vai ver Copa do Mundo, que é 2026 ano de Copa do Mundo. E aqui no Grupo A, o Brasil ficou em terceiro lugar nesse grupo aqui com Polônia, Alemanha e Noruega. E eu não sei se a gente passou, porque aqui como tem menos time nessa Copa do Mundo, pode ser que seja diferente que o sistema. Bora ver. É, o Brasil passou e aqui nas oitavas de final a gente meteu 4x1 no México. Para nas quartas de final perdemos pra Alemanha por 2x0. Aí complica, né, Brasilzão? E quem foi a campeã aqui? A Alemanha 2x1 na final em cima da Espanha. Todo vídeo que eu faço aqui eu mostro a Copa do Mundo e o Brasil nunca ganha. Alguma coisa tem de errado aqui nesse jogo. Ou talvez na seleção, né? E aqui na Copa Libertadores temos ótimas notícias. Na fase de grupos aqui passamos com 15 pontos e uma derrota apenas na fase de grupos. No grupo aqui que tinha o River Plate, Deportivo, Cuenca e Nacional. Nas oitavas aqui 5x4 na agregada em cima do Boca. A gente humilhou o Boca. Para aqui nas quartas passamos por 3x1 na agregada em cima do São Lourenço. E na semifinal, vingança do Flamengo na Copa do Brasil do ano passado. A gente passou por eles agora 4x1 aqui no agregado. E na grande final pegaremos o Palmeiras. É peteco da Supercopa talvez? Quem sabe a gente é campeão novamente aqui em cima do Palmeiras. Mas vamos ver. E o time do Palmeiras aqui para essa final, esse daqui deu uma mudada até que legal ali, ó. Tem alguns jogadores tipo o G.A. e não estava ali. Aquele jogador ali no ataque, o Lovumbo. E assim agora a gente vai para a partida mais importante do vídeo até aqui. Final de Libertadores. O Ceará pode conquistar mais num detalhe ali do bingo. E se tornar mais um dos brasileiros campeões da Libertadores da América. E após uma jogadinha trabalhada, o Ceará quase abre o placar com o Lamina e a Malmas. E o goleirão Caique defendeu essa bola. E após o vacilo na defesa do Ceará, o Lovumbo, camisa 9 do Palmeiras, e saiu livre na área e marcou o gol para 1x0 na disputa. E nosso time estava tentando de tudo para empatar a partida, mas a defesa do Palmeiras estava muito bem postada em campo. Até que após uma jogada trabalhada, sobrou livre na área o Lamina e a Malmas. Ele deu esse chutinho fraquíssimo e o Caique fez a defesa. E assim a partida terminou em 1x0 mesmo. E o Palmeiras se consagrou campeão da Libertadores, se me engano, da Supercopa do Brasil. E aqui chegando no final da temporada, a gente tem mais uma coisa para arriscar do bingo. Que o Florebeats chegou a 93 de overall. Então com isso a gente risca aquele objetivo do jogador passado de 93 de overall. E aqui nos artilheiros da temporada, o Phil Foden foi o artilheiro. Em 51 partidas ele marcou 27 gols e deu 12 assistências. Então nessa temporada a gente ainda não risco de 40 gols, infelizmente. E o cara que a gente trouxe para fazer gol aqui não está sendo nem artilheiro que é o Open. Macalha está marcando gol aqui, está bem distribuída a questão da artilharia do time. O Virgis está marcando 12, 15 assistências ali. O Yamal marcou 9 gols aqui. Não tem nenhum jogador despontando muito aqui tirando o Foden, mas mesmo assim ainda não chega nos 40. Infelizmente aqui nas notícias a única coisa que dá para me ver aqui que é o Everson foi eleito o melhor goleiro do campeonato. O resto não apareceu aqui para mim. E aqui nos títulos, começando pela Copa do Nordeste, pode anotar mais uma Copa do Nordeste para a gente. Aqui 3x1 na final em cima do Vitória. É Copa Sul-Americana mais no título que para o River Plate. River Plate está indo muito bem aqui nesse save. 4x1 no agregado em cima do Grêmio. E na Sul-Americana desse ano aqui, Estudiantes de La Plata ganhou em cima do Racing 2x1 na final. Copa do Brasil que é um dos requisitos do bingo. A gente caiu aqui nas quartas de final por Flamengo novamente. Flamengo está sendo uma pedra no sapato aqui para o Ceará. E o campeão dessa edição aqui, Fluminense, em cima do Corinthians 3x1 na final. Limitadores, como a gente já viu aquela tragédia de ter perdido para o Palmeiras. O que nos resta aqui é o Brasileirão em 1, 2, 3. E a gente foi vice colocado. Já tomou um spoiler aqui, os 75 pontos. E o campeão Flamengo com 88. Meu Deus, que time é esse? Então a gente não conquista o Brasileirão nessa temporada aqui. E a tripla se corolou lá dos 3 títulos na mesma temporada. Está começando a ficar cada vez mais difícil. E olha esse Z4 aqui dos rebaixados. Internacional, Curitiba, Cuiabá e Vasco. Bom, e agora nessa roleta aqui só está faltando a defesa. Que a gente vai poder contratar um jogador sem limite de overall aqui. Vamos ver da onde, vamos ver da onde. Série A team de novo, cara. Beleza, Série A team vai ser lá de novo. E com a defesa a gente vai para a nossa última rodada de contratações na quarta temporada. E na quinta ali a gente tem como extra ali para a gente tentar concluir esse bingo. Porque está difícil dessa vez, viu? Está sendo o vídeo mais difícil até aqui. E aqui para a nossa última rodada de contratações, o jogador que eu trouxe sem limite de overall vai ser o Tomori. Ele chega aqui com 88 de overall, 1 acima do nosso limite. Por um valor de 91 milhões e 200 mil dólares. O companheiro de zaga dele vai ser o Pamecano com 86 de over. Ele chega por 79 milhões e 700 mil. Para a nossa lateral esquerda aqui eu contratei o Destiny U2GE. Ele tem 85 de overall e chega por 80 milhões e 800 mil dólares. E para fechar a última contratação aqui para a nossa lateral direita. Não sobrou muito dinheiro, então chegou aqui o Diogo Dalot com 83 de overall. Por um total de 33 milhões. E isso aqui já vai dar o pump necessário aqui no nosso time, né? Que estava faltando, cara. O Pamecano aqui já vai virar titular aqui, ó. Tomori vai ser o zagueiro titular aqui ao lado dele. A defesa se manteve muito bem, né, nesses anos aí. Mas agora a gente vai ter uma melhora aqui legal, viu? E assim vai ficar o time para essa última temporada. A gente vai com tudo aí porque tem muito título ainda para conquistar nesse bingo. E vamos ver se nessas duas últimas temporadas a gente consegue conquistar tudo que está no bingo. Eu estava simulando um calendário aqui e a gente tem uma surpresinha para mostrar. Aqui na Copa Libertadores a gente passou aqui na fase de grupos, ó. Apenas uma derrota, 15 pontos no grupo River Plate Atlético Nacional. E o time aqui, o UCV, que eu não sei qual que é, sinceramente. Para aqui nas oitavas de final a gente humilhar o Vélez com 7x0 no agregado. Nas quartas passamos aqui pelo Atlético Paranense por 5x2. Na semi, finalmente passamos pelo Flamengo, 5x3 no agregado. A gente estava sofrendo muito com o Flamengo, né, mas enfim. E aqui na final a gente vai enfrentar o Palmeiras, revanche da final do ano passado. Esse aqui é o time que o Palmeiras vai trazer a campo. O Rafael Veiga virou atacante ali do nada. E o Lovumbo que fez o gol na gente, né, está ali de novo. E por incrível que pareça, o Estevam está lá, então não foi para o Chelsea. E essa partida eu não vou estar mostrando aqui para vocês a partida em si, porque a gente já mostrou no passado. Então vamos ver se a gente ganha aqui na simulação rápida. 1, 2, 3 e a gente ganhou 2x1, vamos! Que isso, gol do Rafael Veiga ali, gol do Openda para o nosso lado. E o primeiro gol nosso aqui foi do Openda, 2 gols do Openda na final e trouxe o título aqui para a gente. E aí a gente finalmente risca Libertadores aqui do nosso Bing. E aí vamos ver até o final da temporada se a gente risca mais alguma coisinha aqui. E aqui já no final da temporada o vídeo chegou a 95 de overall, um dos melhores jogadores do mundo aqui. Já tinha aparecido o spoilerzinho lá no jogo contra o Palmeiras, né. Aí temos aqui o Benacer que chegou a 91, o Mainan está com 90, o Folder está com 90 também. O McAllister disparou, cara. Só porque eu falei que o André ia virar titular no lugar dele, ele começou a ganhar ovo. E aqui na lista de artilharia, finalmente o Openda deslanchou, cara. Pelo amor de Deus, estava na hora. Em 74 partidas ele marcou 45 gols e deu 7 assistências. E isso significa que a gente risca mais uma coisa do bingo, finalmente. E ainda tivemos aqui o McAllister que meteu 40 gols na temporada, tá, jogando na volância. Que que é isso? O Vítio meteu 33 aqui, o Folder em 20, o Yamal meteu 10. Eu esperava mais o Yamal aqui nesse save, ele está subindo bem lento, né. Está com 86 de overall ali, mas não está marcando tanto gol nem tanta assistência assim na temporada. E o Wesley aqui sempre contribuindo muito para o time também. O Teira de Ouro aqui do campeonato foi para o Silva, jogador do Cruzeiro aqui, ó. Marcou 29 gols, caramba. E aqui no melhor time do campeonato ali, ó. Teve o goleiro do Palmeiras, teve o Caio Paulista que foi parar no Flamengo, olha só. Aí teve o Maurício ali do Palmeiras. E do Ceará ali a gente só teve o Openda, infelizmente. Além do Gabriel ali do Flamengo também. E o Openda foi o craque do campeonato, inclusive. Não foi o chuteiro de ouro, mas foi o craque. Nos títulos aqui, começando pela Copa do Nordeste, a gente foi campeão mais uma vez e mais uma vez em cima do Vitória. 4x1 no agregado. Se eu não estiver enganado, a gente só perdeu uma Copa do Nordeste até aqui. Campeão da Recopa desse ano aqui, Palmeiras. 4x1 em cima do Estudiantes. Na Sul-Americana aqui, São Loureiro, 1x0 em cima do Racing. Copa do Brasil, requisito do Bingo. A gente finalmente foi campeão e foi humilhando o Corinthians na final. 7x1 aqui no agregado em cima do Corinthians. Que que é isso? Então, em resumo, como a gente risca a Copa do Brasil do Bingo? A gente ganha o Brasileirão aqui, a gente conquista os 3 títulos importantes na temporada e já risca mais uma coisa, que seria a Trips Coroa. E aí vai ficar faltando só o Mundial de Clubs. E aqui no Super Mundial de Clubs que teve esse ano, o Ceará aqui no Grupo F passou em segundo lugar no grupo com o Bayern de Munique. Olha só. Ainda teve o Casablanca ali e o Austin. Nas oitavas, a gente passou pelo Atlético de Madrid 1x0. Quartas de final em cima do Portland Timbers, a gente passou por 3x1. Na semifinal, a gente eliminou o Napoli aqui 3x2. Pra aqui na final, a gente perder do Borussia Dortmund pro 2x1. Seria incrível aqui ganhar um Super Mundial de Clubs. Se eu não estiver enganado, até o momento, em todos os investimentos que eu fiz aqui, ninguém ganhou esse Mundial de Clubs. Que é o Super Mundial, no caso, né? Como a gente já viu aqui em Libertadores, na hora de ver o Brasileirão, que é o último título aqui da temporada. Vamos ver, vamos ver... O Ceará foi campeão, 91 pontos! E o Flamengo muito bem ali novamente, junto com o Palmeiras e Cruzeiro, ó. Vamos ver os rebaixados aqui embaixo, vamos ver quem que caiu. Goiás, Fortaleza, Sport e CRB. Fortaleza tá fortalecendo aqui nesse vídeo, hein? E uma coisa que eu tô esquecendo de mostrar aqui, ó. O Intercontinental de Clubs, o Palmeiras perdeu aqui na final 4x2 pro PSG. Mas agora a gente risca Trips e Coroa, que fica faltando só o Mundial, que a gente vai disputar na próxima temporada, que vai ser o Intercontinental. E quem sabe a gente já não garante esse bingo na quarta temporada, né? E aqui já no comecinho da nossa quinta e última temporada, a gente perdeu a Supercopa nos pênaltis pro Flamengo. Mas temos um jogo aqui de Mundial contra o New York City. Esse aqui é o time do New York City. E a gente vai aqui na simulação rápida, ó. 1, 2, 3, vamos ver... 3x1 e a gente passa de fase, beleza. E agora por ter passado do New York City, a gente pega aqui o Al Nasser agora. Aqui o time do Al Nasser, o CR7 já aposentou, mas o mané tá lá ainda, ó. Então vamos lá pra mais uma decisão. 1, 2, 3, eu acredito no Ceará. 4x0, a gente humilhou o Al Nasser, cara. E aqui pra grande final do Mundial, a gente vai enfrentar uma pedrada aqui, cara. Real Madrid, simplesmente. E o Real vem com essa seleção aqui pra enfrentar a gente. Vini Jr. e Mbappé continua lá. O Vini, geralmente, aqui numa outra carreira, ele continua toda a carreira dele no Real Madrid. E ainda os caras tem uma zaga ali com o Konaté. Olha só, o Courtois ainda continua lá também. E ainda contrataram o Arnold ali pra direita. Mas eu acredito que no nosso Ceará, eu vou na simulação rápida aqui. 1, 2, 3, vamos ver... A gente ganhou 2x1, vamos! O Mbappé fez o gol dos caras e o Alpenda, olha o Alpenda, mano. Decidi no Mundial de Clubes. Ainda teve o gol do Foda ali nos 11 minutos. E com isso a gente risca o último requisito do Bing. Não tem necessidade da gente ter a nossa quinta temporada. E o Ceará se junta ao seleto grupo de times que conquistaram o bico completo aqui no canal. E agora eu quero saber de você qual o próximo time que você quer que eu invista um bilhão. Comenta aí que o comentário com mais like vai ser o time que eu vou trazer no próximo. E se você gostou desse vídeo aqui, investindo um bilhão no Ceará, assiste esse daqui que eu investi em um bilhão no Fortaleza. Ficou da hora demais também. Se quiser dar aquela moral no canal, se inscreve, deixa o like. Tchau, junto e até o próximo vídeo, rapaziada.